Esta conferência realiza-se sob o signo da liberdade de imprensa. Tenho orgulho de dizer que a imprensa no Brasil é livre. Ela apura e deixa de apurar o que quer. Publica e deixa de publicar o que deseja. Opina e deixa de opinar sobre o que bem entende. Meu compromisso com a liberdade de imprensa é sagrado. Ela é essencial para a democracia. O Estado Democrático só existe, se consolida e se fortalece com a imprensa livre. Às vezes, há jornais ou noticiários de raio, de televisão, que se excedem, que desprezam os fatos e embarcam em campanhas, que divulguem verdades ou mesmo que disseminam calúnias infâmias. Aprendi a conviver tranquilamente com isso, porque tenho a certeza de que, havendo liberdade de imprensa e democracia, mais cedo ou mais tarde, a verdade termina prevalecendo. E por uma razão muito simples, os leitores, os ouvintes, os telespectadores, são perfeitamente capazes de separar o joio do trigo, a informação da desinformação, a notícia da campanha, a verdade da eventual manipulação, são críticos implacáveis e juízes muito severos. Quem não os trata com respeito, não mostra consideração pela sua inteligência, acaba perdendo credibilidade. Por isso mesmo, instrumento aqueles que acham que não há nada melhor para os eventuais excessos cometidos pela imprensa do que a própria liberdade de imprensa.